Se a pele arrepia, o beijo encaixa, a gente faz o quê? Vai! Isso é o dobro Pegada de maquilho Fala já, seu irmão Tu sabe, não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde-me do povo Com mão na sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dois loucos de prazer Pede dor, mas com gosto Preto juiz, mão de chacol Quero todo dia com você É verbo se render A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Se a pele arrepia e o beijo encaixa A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Eu preciso ouvir Sou o quê? Ô, paixão Isso é pegada de... É de cima, irmão Eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dois loucos de prazer Me pede dor, mas com gosto Preto juízo, uma noite é pouco, pouco Quero todo dia com você A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Eu tô amando você Eu tô amando você É o nome da canção Meus corações apaixonados Pra dançar corada Tu tudo cedo, irmão Joga a mãozinha em cima Ei, ei, ei Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Um, dois, jogue a mãozinha Tira o pé Ei, ei Tênis Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Tchau, tchau Muito obrigado pela presença de cada um Que papai do céu acompanha e proteja você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira é quem te deixa lutar Pegada de vaqueira Dênis É o bravo Acertei o bicho Pegada de vaqueira Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Isso é pegada de vaqueira Pros corações apaixonados Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei A minha fama é boa O povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei A minha fama é boa O povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais essa vida de farra Tô precisando de ver Eu só tô querendo você Tô precisando de Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Joga a mãozinha em cima pra lá Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei A minha fama é boa O povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei A minha fama é boa O povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais Eu só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de Eu só tô querendo você Me dira que cê fez isso 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 Porque cê me deu Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração Oh, Pachá! E desenrola, bate, e joga de ladinho, desenrola, bate, e joga de ladinho. Tá apanhando, tá lançando, é só pra ver pra minha nozinha. Tá apanhando, tá lançando, é só pra ver pra minha nozinha. Quem tá feliz faz barulho, pra quem, pra quem? Eu ponho até o lado dela, mandei. Um, dois, três, também ela foi. Brasil, por nada, tudo vai lá. Filidão está chamada, é de parada. Você é uma, eu, casa, aquela, cara, cara, cara. Hoje a gente paga, hoje a gente paga. Eu não passo, não se acordar, mas eu não tenho larga. A noite é varada esperando. Não, não come não que eu tô chegando. Quero ver a galera do fundão até no começo saindo do chão Vai! Para de ouvir, bora ver, vai amigos Eu vou puxar um negócio aqui, mas o negócio é o seguinte, eu vou dizer antes Quem não souber dançar faz que nem eu, se balança, só não pode ficar parado Vim em sua pegada de vapeiro Como faz pra voltar no tempo? E como faz pra não te querer mais? Você foi embora e nem foi junto a minha paz Ninguém só de queijo e queijo, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada O baqueiro aqui, o baqueiro aqui, você fez um pouco de mim Eu digo, não digo, tô sentindo o fato Diga, eu só te amei até o último segundo E você me deu Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu te amei até o último segundo Você me deu Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Não sei nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu só te ihihi fez um mês Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada O baqueiro aqui, o baqueiro aqui E eu só te amei até o último segundo E você me deu Mas eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Seu marido E eu te amei até o último segundo E você me deu Mas eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Vai, vai! Mãozinha em cima pra lá, pra cá balançar Tá no cama, tá na terra, tá no chão Festa linda, velho Vai, vai! Quem tá feliz aí? Os caras são pra paixão mais Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero entre ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Estou na calçada E eu quero entre ver E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver ela Amar você é tão bom Amor, adoro ver a lua cheia assim de madrugada E eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero entre ver Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Essa é minha busca, eu pergunto Amor, adoro ver a lua cheia assim de madrugada Amanhecendo na calçada E aí, grandão? E o céu e o mar Se parecem com você Um abraço especial pra meu irmão Cada que nas encomendas Amor, adoro ver ela Amar você é tão bom Oi! Vai lá, vai lá, vai lá Isso é pra mim Baqueira Isso é pra mim Baqueira Isso é pra mim Mago Santoneira Minha amiga Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Segurou! Deixa eu ler esse cartaz aí Joga a mãozinha em cima Um, dois, um Vai, vai lá, vai lá, vai lá E não importa o que os outros dizem Beba a sua vida Aqui eu vivo a minha E é só uma É pouco tempo Ando fazendo Às vezes passando Do sombrio Do sombrio Quem tá solteiro Joga a mão em cima Vai, vai lá Quem tá solteiro Joga a mão em cima Em cima do clima Ei, ei, ei As meninas da sensibilidade Não importa o que os outros dizem Equipe de corpo e bombeiro E é só uma É pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Eu tô bebendo Formando e fazendo Às vezes vacinando Mas não tô sofrendo Tô sofrendo Quem tá solteiro Joga a mão Na lição Vai! Olha aqui Ela, ela vai se levar Na família Ela, ela vai se levar Oi, bato tudo Cê tem Ela, ela vai se levar Na família Vai, vai Joga a mãozinha Em cima Tira o pé do chão Ele, vai Ele é o aliquete O nome dele é calhau Calhau Lembra que você Eu não quero ter Outra pessoa No meu coração Lembra que você E eu não quero ter E eu não quero ter Outra pessoa No meu coração Simbora Simbora Coeta Marquinha da serrinha Meu irmão Isso é Jogô Isso é A penada Se acaso Se acaso você ainda Sente a minha falta Se algum detalhe Cego Tá no igual Resuos Cuidado que o orgulho Gera indiferença Que diferença Cego Pra sofrer depois A solidão Insiste Embora No meu quarto Tá tudo Encerrumada Não quer Ver ninguém Ver paz Entre tudo Pra tirar Meu sonho E sem sonho Eu só consigo Lembra Que você E eu não quero ter Outra pessoa No meu coração Lembra Que você E eu não quero ter Outra pessoa No meu coração Se o esquecimento Meio do bem E aí princesa Obrigado papai Mamãe Que trouxe a canção Tem coisas Que se esqueçam Só que outras não Eu hoje fui na praia Fazer um pedido Assim que fiz A lua No primeiro Do mar Eu vi a voz De um anjo Falar no ouvido Que tudo vai dar certo Só acreditar Lembra Que você É minha paixão E lembra Que você É minha paixão Eu não quero ter Outra pessoa No meu coração Pros corações Pra dançar colada Isso é pegada Joga mais um pedido O poeta Lembra que você É minha paixão É minha paixão Eu não quero ter Vou lançar Vou lançar um de palma Pro marquinho da serrinha Que tá aqui Tchau Tchau Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí O que tu tem no coração Baby eu não tô na De brincar de sentimento Tu já sabe muito bem Que eu tô na intenção Quero te levar Pra beber Eu lá no centro Giovanni é teu irmão Vou te dar cara Eu vou te pegar No talento Só preciso Do momento Da sua atenção O tempo passou Eu me sinto igual Faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal Contos dizem contos Na cama do outro É nóis Ela arraga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Basta ela aceitar o que, véi? Você me sentou Qualqueria Eu me aprirei Você me sentou Você vai Me mete o bloco Dá o jovem Ou vai expulsando Ele no agudo do coração Se você tá pra hoje Eu me aprirei Eu me aprirei Você vai Me mete o bloco Dá o fora Vai expulsando Ele no agudo do coração Esculpa o vacilão Do seu coração O tempo passou Eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Contos dizem contos Na cama do outro Pensando na gente Se você topa hoje Se você topa hoje Vira a minha vaqueira Me apresenta no sofá E mete o bloco Ou dá um fora Se você topa hoje E vira a minha vaqueira E vira a minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco E dá um fora Vai expulsando E vira a minha vaqueira O coração É grandão Isso é Pegada Quem tá fim de dançar O pincel aí Joga a mãozinha em cima Eu falei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era adeus do céu Você do chão Só que você não valorizou O meu coração acordou Eu não quero mais Me deixe em paz Eu não vou Chorar Eu não aceito mais Ser usado por você Eu não vou Joga a mãozinha em cima No clima Ai Vai 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 É grandão Eu não aceito mais Eu vou Estar na voz Eu farei a minha vida Pra tentar viver a vida Daquela miserável Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era adeus do céu Você no chão Só que você não valorizou O meu coração acordou Eu não quero mais Joga a mãozinha em cima Não vou Nem sofrer Eu não aceito mais Ser usado por você Eu não vou Nem sofrer Quem não aguenta mais Sofrer Faz valor da ele Vé Quem tá feliz não Gritam aí Os meus pais não me aceitam Em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Embrazar No rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui Deu pra mim Eu vou me ter louco E não importa o que desenho Eu não vou voltar Agora eu tô solteiro E vou gritar Balança Ei, ei Ai Vem cá, balança Joga a mãozinha em cima No clima, vai Joga baixinho Joga baixinho E tem que acabar essa noite Ui Tem que acabar essa noite Um abraço pro meu irmão Natanzinho Ui Joga a mãozinha Abraço, amigo Ei, ei Segurou? Os que confiam no Senhor São como os montes de céu Dias difíceis vêm Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar Na terra prometida Sua terra prometida Vai chegar Se Deus quiser Porque aqui só tem guerreiro E aqui só tem vencedor E aí, magro Isso é pegada de vogueiro Levanta, acendo pra lá, puta Que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus Que tá no céu Tenho a senha pra acolher em todo mundo A humildade, a disciplina Dois cedão que não me deu Eu tenho a senha E o meu cavalo já tá pronto Joga a mãozinha Vira o pé do chão Vá! Vá! Segunda-feira com certeza eu tô por casa Se não me agraver Que eu achar de comerá Quando tá em praça Não será Eu vou Eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por casa Pra quem vai pra batalha toda segunda-feira E não desiste ser um guerreiro E nem tem vergonha Isso é pegada de vaqueiro Em nome de S.S. Rancho Bateveira de vaquejada A velha que desce Representando a capital Arrigação do CBA do Pernambucano O nome dele é Jeovane Samponeiro E ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Que minha vida é vaquejada Não tô valendo nada Ela fala que eu não presto Que eu gostou E que a minha vida é vaquejada Eu não tô Só que ontem eu tava em casa Tira o pé Porra nenhuma, não tava na real do ar Porra nenhuma, não tava na real do ar Porra nenhuma, não tava na real do ar Até que a sala do seu bicho Queira me envolver Fica a sua casa E pra de você Ou você acha que eu sou trouxa Joga a mãozinha em cima Porra nenhuma, não tava na real do ar 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 Vai, vai Sandrinho Palmeiras Eu tô afogado da engaseira Joga a mãozinha lá em cima Fala, saca, balança Vai, vai É, ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada A minha vida é revoada Não vou mudar por nada A minha vida é vaquejada Só que ontem eu tava em casa Porra nenhuma, não tava na real do ar 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 Canceada no serviço Chegando e envolvendo Eu fui pra sua casa E cadê você Você acha que eu sou trouxa Você acha que eu sou trouxa Isso é a pegada de baqueiro E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Não me manda, não me manda Eu fui abrir o áudio dela no rolê E pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Não é ameaça, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A louca é barata Esperando, mas sem calma E a minha linda A louca é barata A louca é barata Esperando, mas sem calma Não, não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa a barata Não dorme não que eu tô chegando Um, dois, joga a mãozinha Tira o pé, sai do chão Não dorme não que eu tô chegando Um, dois, três, quatro Só do que no beat gosta assim Gosta, gosta, gosta assim Só do que no beat gosta assim Gosta, gosta, gosta assim E desenrola Bate, joga de ladinho Desenrola Bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando Essa taba pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando Essa taba pra minha nozinha E desenrola Bate, joga de ladinho Desenrola Bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando Essa taba pra minha nozinha Alegria, alegria Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o molde dela no rolê Dizia o que? Eu fui mexendo com o vagabundo Eu não vale nada Não tive danização Nada é usada Olha você na rua Eu em casa Naquela tarde Não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama apelada A noite que é varada Esperando Vai ser que ela larga Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama A noite que é varada Esperando Não, não dorme não Que eu tô chegando Dapa, 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 dada Não dorme não Que eu tô chegando Dapa, 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 dapa O nome dele é João Neto Maestro João Neto Mãozinho em cima, meu clima Tira o pé, sai do chão Ei, ei, ei Não dorme não Que eu tô chegando Segurou? Quem gostou dá um gritão aí Alguém aqui já deu amor A quem não tem valor nenhum Canta assim Eu fui dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor Quem tá bebendo levanta o copo E canta Eu tô jogado nesse bar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra E ela não volta Aumenta mais o som Essa amada me faz E ela vai Eu sou pegada de rap Eu falei de amor Você não entendeu E até brincou Mas quem chorou Foi eu Tendo aqui pra você E ela é só diversão Uma noite qualquer Jogou de sedução Eu me entreguei Entre... Valeu, Raquel Cuidar amor Por isso eu tô nessa situação E por isso eu tô Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Escuta aí garração, aumenta mais o som Que essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela, e ela não volta Aumenta mais o som, essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Vai, mãozinha em cima pra lá, na casa da lança Simbó Simbó Isso é pegada de rir A palavra não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não parar É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez A maldade do tempo fez E quando chega a noite Meu coração acelera Meu coração acelera Meu coração acelera Do lado da cama Olhos nos olhos no espelho O telefone Cabe a mal Pro tanto que eu te queria, a oferta nunca bastava Essa próxima idade não dava Aí aí, Granada E no que eu encontrei Escrevei as memórias Seu marido, né? Calma aí, calma aí Le contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras tão ditais A nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu consigo morrer E eu consigo morrer E eu consigo morrer E eu consigo morrer E eu consigo morrer Mãozinho em cima pro lado Pro outro balança Pros corações apaixonados Já dá um close na bebida E eu consigo morrer 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 Lembra o seu sorriso E o som da sua voz Sua voz Sua voz O nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Me apaixonei E tudo que sei É que meu coração É que meu coração Reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor, seu amor, seu amor Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você eu logo senti Que o meu coração ia ser todo seu pra sempre Pra sempre é o nome da canção Sucesso limão com mel, quem gostou faz barulho aí Seu amor, seu amor, seu amor Seu amor, seu amor, seu amor Seu amor, seu amor Seu amor, seu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.